Hoje eu quero ler com você Atos capítulo 27 Atos capítulo 27 porque nós vamos falar de um assunto que tem a ver com todo mundo aqui todo mundo aqui passa por isso que nós vamos tratar hoje, então é muito importante que você esteja atento Atos 27 versículo 9 diz assim Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa pois já havia passado jejum por isso Paulo os advertiu Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio para a carga e também para a nossa vida mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava seguiu o conselho do piloto e do dono do navio visto que o porto não era próprio para passar o inverno a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenice e ali passar o inverno este era um porto de Creta que dava para sudoeste e noroeste começando a tempestade a soprar suavemente o vento sul eles pensaram que haviam obtido o que desejavam por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta pouco tempo depois desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado nordeste o navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento assim cessamos as manobras e ficamos à deriva passando ao sul de uma pequena ilha chamada Cláudia foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas na vida a gente tem destinos que a gente pode traçar a gente tem projetos que a gente pode definir a gente tem alvos que é importante que a gente tenha só que entre onde estamos e os nossos alvos projetos nós não temos a caminhada do jeito que a gente gostaria entre eu e o meu propósito muitas vezes eu tenho traições eu tenho doenças eu tenho perdas eu tenho mudança da economia eu tenho aumento do insumo da minha empresa que a minha empresa usa para produzir alguma coisa eu tenho um divórcio eu tenho um filho passando por dificuldade eu tenho um desemprego ou seja nós escolhemos o destino da nossa viagem mas não a maneira de chegar lá tem gente que nem está escolhendo o destino da viagem e aí é pior ainda porque não sabe nem para onde quer ir ah não, eu quero ter dinheiro ah eu quero paz ah eu quero alegria tá, o que é paz e alegria para você? o que é ter dinheiro para você? o quanto você precisa? você precisa saber aonde você quer chegar agora muitas vezes nós planejamos uma coisa e elas acontecem de forma totalmente diferente do que a gente planejou a gente não planeja ir daqui para o nosso alvo passando por algumas tempestades não, a gente queria ir em bonança mas a vida não é como a gente gostaria Paulo tinha que ir para Roma Deus queria que Paulo fosse para Roma Paulo estava preso em Cesareia injustamente acusado de estar afrontando a religião judaica ele não estava afrontando coisa nenhuma ele simplesmente estava dizendo que o Messias prometido pelos profetas já havia vindo e o nome dele era Jesus e ele curava ele ensinava ele libertava e ele era o filho de Deus mas os judeus viram isso como uma afronta e queriam a morte do Paulo e por conta disso o Paulo estava preso injustamente em Cesareia ele apelou a César quando ele apela a César ele agora tem que ser julgado lá na sede do Império Romano Roma mas o Espírito Santo de Deus queria que ele fosse para Roma porque lá Paulo teria uma outra influência sobre todo o Império Romano lá ele poderia disseminar a visão cristã para todo o Império Romano Deus tinha projeto Deus tinha propósito o destino de Paulo era Roma o problema é que essa viagem passou por tempestade tempestade com risco de vida e às vezes as tempestades na nossa vida é com risco de casamento é com risco de falência é com risco de um filho morrer é com risco e o Paulo vivendo essa experiência que não é uma ficção é uma realidade ele nos apresenta princípios incríveis para que a gente seja levado pelo Espírito para onde o Espírito quer nos levar mas para a gente ter sabedoria porque a caminhada para onde o Espírito quer nos levar tem situações difíceis da gente lidar como lidar com essas situações inoportunas indesejáveis desprezíveis ao nosso critério como lidar com isso tudo e seguir o direcionamento que o Espírito quer nos dar essa é a grande lição de Paulo nesse texto para o Espírito direcionar sua vida primeiro aceite ajuda sem vaidades aceite ajuda sem vaidades no versículo 3 nós vemos assim no dia seguinte ancoramos em Sidon e Júlio que era o centurião num gesto de bondade para com Paulo permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos para que estes suprissem as suas necessidades quem ajudou Paulo aqui o homem que garantia sua prisão injusta quem ajudou Paulo aqui Júlio quem é Júlio o centurião o homem que coordena o aprisionamento de Paulo para entregá-lo lá em Roma o homem que mantém uma injustiça que cumpre o seu papel de manter uma injustiça e é esse homem que fala para Paulo olha nós estamos aqui na cidade se você quiser ir até os seus amigos aí para você pegar um sabonete para você pegar uma toalha para você comer alguma coisa boa porque a comida aqui no barco é tenebrosa se você quiser ir lá para suprir a sua necessidade eu mando um soldado com você você vai lá não tem problema não quem ajudou foi alguém que não era o mais provável de ajudá-lo agora Paulo quando vai aos seus amigos fala gente tem um sabão aí que eu vou ter que tomar banho no barco lá e está brabo vocês tem uma toalha aí vocês tem uma coisa gostosa para comer aí Paulo que era um homem respeitado que era um homem honrado Paulo que era um poliglota Paulo que era um teólogo Paulo que era o grande propagador do evangelho nesse momento ele revela a situação tenebrosa que vive pedindo ajuda para suas diz o texto necessidades sabe qual o problema da gente o problema da gente é que muita gente mas muita gente mesmo não quer pedir ajuda porque tem vergonha sua empresa está falindo seu casamento está falindo seu relacionamento com a sua filha está falindo suas emoções estão falindo mas você não quer revelar para os outros que precisa de ajuda você acha que se basta muitas pessoas também tem vergonha de falar das suas necessidades não se eu falar isso vão saber que a minha empresa está mal se eu falar aquilo vão saber que o meu carro bonitão que eu paro aqui no estacionamento da igreja que eu tenho um bloco para pagar de cinco anos que eu estou todo endividado não eu não vou procurar ajuda eu não vou então a gente tem vergonha que as pessoas saibam das nossas necessidades e ainda tem o pior é que muita gente fala assim eu aceito ajuda de qualquer um menos é ou não é vaidade isso? quem ajudou o Paulo o cara que era improvável e muitas vezes a gente quer definir de onde vem a nossa ajuda dois cantores de ópera muito famosos no mundo essa história é real eles tinham alguma desavença é o Pavarotti mas os outros dois são três cantores mais famosos do mundo e aí eles tinham uma desavença só que um deles teve um câncer fulminante muito forte e então com isso ele foi gastando muito dinheiro e ele também não tinha tanto controle sobre o dinheiro e dinheiro não aceita desaforo então o que aconteceu? ele foi ficando sem recursos para o nível do tratamento sabe o que aconteceu? alguém apareceu e começou a custear o tratamento dele para o câncer ele não sabia quem era e tudo ficava pago alguém pagava e fazia questão de não dizer quem era que estava pagando e o tratamento dele foi sendo pago até que ele ficou curado e então veio a revelação que quem estava pagando o tratamento daquele cantor de ópera era o outro cantor de ópera que era o seu desafeto foram no cantor de ópera e perguntaram para ele por que você pagou o tratamento dele e ele respondeu eu não queria que o mundo ficasse sem essa voz meus amados às vezes no meio das desavenças tem gente que te valoriza tem gente que reconhece o teu valor vocês tem desavenças vocês tem coisas que vocês não conseguem lidar um com o outro mas isso não quer dizer que a pessoa não reconhece o seu valor a sua capacidade a sua determinação o seu esforço o seu trabalho mas você quer escolher de onde vai vir a sua vitória de onde vai vir o seu conselho a sua benção primeiro conselho aceite ajuda sem vaidades segunda coisa para o espírito direcionar a sua vida não deixe a pressa lhe cegar não deixe a pressa lhe cegar no versículo 7 nós lemos assim navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar aqui nito a tempestade começou a engrossar eles estavam numa velocidade a velocidade ficou a tempestade ficou muito forte então eles poderiam ser jogados num banco de areia poderiam ser jogados contra uma rocha poderiam bater numa ilha então qual foi a escolha vamos devagarzinho se a gente bater em alguma coisa a gente bate devagar tiveram que ir sem pressa sabe um grande problema da sua vida é que muitas vezes você quer chegar ao seu destino com pressa ah mas a gente tem que arriscar pastor a gente tem que ir para cima sim mas todo risco ele tem que ter o mínimo de cálculo o mínimo de bom senso o mínimo de avaliação o mínimo de troca de informações porque se não você querendo ganhar mais querendo avançar mais querendo empreender mais você pode botar perder tudo que você conquistou ao longo de muitos anos eu estava conversando com um grande empresário semana passada e a gente estava tomando um café e eu falei para ele cara queria te falar uma coisa fala pastor falei cuidado com a pressa como assim pastor eu falei cara o grande problema é que quando a gente começa a ganhar dinheiro como você está ganhando muito dinheiro a gente começa a encontrar gente que ganha mais dinheiro que a gente e você começa a de alguma maneira competir e você começa a olhar o que o outro conquistou o que o outro avançou os grandes negócios que o outro fez e as vezes esse negócio encanta e aí você quer dar um salto maior para alcançar o outro e você não percebe que você já deu um salto enorme na sua vida e eu perguntei para aquele empresário rico falei qual a sua idade ele falou 36 anos eu falei você acredita que você pode produzir com muita qualidade por mais 30 anos ele falou acredito que sim eu falei então para que a pressa para que a pressa eu não estou falando para você parar de arriscar mas avalie bem em que você vai arriscar a hora de arriscar com quem arriscar para que a pressa você tem mais tantos anos de produtividade para você formar um patrimônio formar a sua vida para você desenvolver deixar um legado e patrocinar a obra de Deus para que a pressa ah queridos muitas pessoas por causa da pressa casam com quem não deveria por causa da pressa fazem sociedade com quem não deveria por causa da pressa se candidatam para um pleito eleitoral que não tem competência por causa da pressa fazem um comentário sem avaliar os dados todos por causa da pressa dão uma opinião depois de ter lido apenas um site maldito fake news ou um jornal mentiroso cuidado em terceiro lugar como que o espírito vai te levar até o teu destino não ignore os avisos de Deus em suas decisões não ignore os avisos de Deus o versículo 10 tem algo interessante diz assim senhores vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio para a carga e também para a nossa vida o Paulo avisou o Paulo falou gente chegamos até esse porto aqui daqui para lá não vamos não porque vai ter problema Deus falou comigo que vai colocar em risco o navio a carga e a gente não dá para ir mas aí o versículo 11 diz assim mas o centurião aquele que ajudou Paulo aquele mas o centurião em vez de ouvir o que Paulo falava seguiu o conselho do piloto e do dono do navio deixa eu te perguntar uma coisa o piloto do navio ele tinha salário garantido? ele podia ficar em casa quando o ambiente veio depois? não se ele navega ele ganha o dono do navio ganha se o navio fica parado? não navegou ele ganha eles querem ir porque eles tem o ganho deles e o Paulo fala não vai não que vai dar problema mas a maioria ouviu o piloto e o dono do navio ei querido nem sempre a maioria tem a boa opinião nem sempre a maioria sabe o que está falando quantas pessoas que hoje estão desesperadas porque não ouviram uma opinião da igreja quantas pessoas que saíram da igreja porque um líder falou que eles não queriam ouvir mas era um conselho certo um conselho de Deus quantas pessoas que pararam de falar com alguns amigos pararam de falar com familiares porque disseram olha não achamos que esse casamento é bom para você para não ouvir o que não queria ouvir se afastaram a conta chega a conta chega quantos filhos que choram porque não ouviram a opinião de seus pais ah pastor mas a maioria faz pois é a maioria está indo para a rave a gente fala para o jovem da igreja não vai para a rave não vai para a boate não vai mas o que tem é uma festa eu vou lá mas eu fico na minha eu não me embebedo eu não me drogo eu não faço pois é mas foi numa festa foi numa festa que uma moça dançou de forma muito sensual e essa moça dançou de uma forma tão sensual tão sensual que um rei ficou doidão já estava mamado e esse rei mamado bêbado viu aquela moça ficou encantado e ele virou para a moça e falou moça se você me pedir eu te dou qualquer coisa até metade do meu reino porque num ambiente de sedução você pode fazer o que você não faria num ambiente de contrição e aí a moça falou assim não quero ter o reino não eu quero a cabeça do profeta João Batista num prato o reino podia passar vergonha tinha prometido ele fala fala para o Carrasco arrancar a cabeça de João Batista o pregador do evangelho aquele de quem Jesus disse de mulher nunca nasceu ninguém igual de mulher nunca nasceu ninguém igual o Carrasco vai lá arranca a cabeça de João Batista e então no meio da festa vem a cabeça de João Batista ei é por causa de uma festa é por causa de um ambiente às vezes que muita gente perde a cabeça cuidado cuidado nós precisamos ter bom senso muitos jovens ainda não entenderam muitas famílias não entenderam tem um ditado que diz que quem não escuta cuidado quem não escuta conselho vai escutar coitado eles saíram daquele porto que Paulo falou para não sair e no versículo 2 diz que começou um vento uma tempestade a piorar no versículo 15 diz que o navio perdeu o controle no versículo 18 diz que eles tiveram que jogar fora os bens no versículo 20 diz que a esperança foi embora quando você não ouve um conselho às vezes você pode piorar demais a realidade sua hoje que já está ruim e eu queria te falar em nome de Jesus ouça a Deus Deus continua falando ah pastor ouve como no ouvido ele fala assim querido olha só esse negócio de audível isso é uma raridade Deus não trabalha com audível Deus trabalha com a sensibilidade do coração quanto mais você se apega com Deus mais você percebe quando é Deus que está te dando paz para alguma coisa Deus fala na Bíblia mas se eu não ler Bíblia como é que Deus vai falar Deus fala na adoração mas você não adora você escuta a música Deus fala nas circunstâncias mas você está tão acelerado que você não para para avaliar as coisas que estão acontecendo eu como pastor muitas vezes eu dou um aviso aí a pessoa fala assim por exemplo uma vez eu dei um aviso para uma mulher falei olha essa mulher de oração da tua casa aí isso aí é fake news essa mulher gosta de comer na tua casa gosta das bolsas que você dá de presente sabe o que a mulher fez? a membro da igreja saiu da igreja sabe o que a irmã de oração fez? foi morar dentro da casa dela comia as bananas todas sério mesmo banana gostar de banana chegou uma hora que ela não aguentava mais a pessoa na casa dela e a humildade para vir e falar assim pastor Josué você tinha razão não nunca mais voltou para cá e ainda ficou sem as bananas é assim a vida gente você não escuta um conselho você vai ouvir coitado em quarto lugar como que o espírito te leva para onde você tem que ir aceite perdas menores por alvos maiores aceite perdas menores por alvos por alvos maiores um dia comecei com um multimilionário virei para ele e falei assim cara qual o segredo para ficar rico? eu sou um pesquisador estou perguntando o tempo inteiro eu pego um Uber meu Deus do céu o cara fala assim meu Deus vai perguntar eu estou aprendendo com as pessoas o tempo inteiro eu quero falar de Jesus também e aí eu falei vem cá qual o segredo para ficar rico? ele falou assim saber perder a última resposta que eu imaginava tem muitos anos isso era essa eu pensei que ele ia falar assim saber ganhar mas ele falou saber perder e eu comecei a pensar e falei cara faz toda lógica isso porque é no lugar da perda que você está mais perto da outra perda é no lugar do fracasso que você está perto de um outro fracasso eu falei caramba isso é muito sério muitas pessoas elas não querem abrir mão de alguma coisa que não eu tenho a perder mas às vezes é a perda que vale a pena que você depois consegue recuperar de outra maneira às vezes a perda é financeira às vezes uma sociedade que você continua você vai ter uma perda se sair é melhor essa perda do que você perder muito mais pelo caminho que essa empresa está tomando às vezes você vai perder um networking que poderia te gerar uma venda amanhã mas é melhor do que a Polícia Federal bater na sua casa porque você estava andando com gente corrupta às vezes uma perda menor é mais importante por quê? porque vai garantir a chance de você ter algo maior pastor mostra no texto isso versículo 18 versículo 18 a gente vai ler o seguinte olha o que diz aqui no dia seguinte sendo violentamente castigados pela tempestade começaram a lançar fora a carga no terceiro dia lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio gente a tempestade foi ficando tão violenta o barco balançava tanto a água começou a entrar o barco estava pesado o que eles tiveram que fazer? pegar as cargas de comida as cargas de roupas as cargas de utensílios sei lá que carga que tinha as cargas pesadas tiveram que pegar aqueles caixotes e jogar no mar pastor mas foi um prejuízo foi um prejuízo mas o maior prejuízo era perder a vida maior prejuízo era perder a vida às vezes você não quer perder uma amizade com a sua amiga de escola mas vai perder o seu casamento porque o teu marido não suporta mais essa moça que frequenta a sua casa e não respeita ele ah mas é perseguição dele caramba mas é teu marido você que escolheu chupa essa manga pelo amor de Deus você tem que saber perder coisas menores para ganhar as maiores ah mas se eu não for nesse clube aqui do uísque eu não vou fazer mais vendas e tal tá mas o teu filho está reclamando que você nunca consegue jogar um jogo de memória com ele que você não consegue montar um quebra-cabeça com ele o que é mais importante queridos nós precisamos entender isso se não nós vamos valorizar tanto algumas coisas que a gente pode perder e vamos perder o que a gente não pode perder quem está entendendo? mas em quinto lugar para o espírito nos levar para onde ele quer mantém o otimismo quanto ao futuro mantém o otimismo pastor eu estava no meio da tempestade o barco batendo o barco vai naufragar como manter o otimismo olha o versículo 21 no versículo 21 o Paulo diz assim visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer Paulo levantou-se diante deles e disse os senhores deviam ter aceito o meu conselho de não partir de Creta pois assim teriam evitado esse dano e prejuízo mas agora recomendo-lhes que tenham coragem pois nenhum de vocês perderá a vida apenas o navio será destruído olha o que ele está dizendo o Paulo está dizendo ó vocês no meu vir porque no meu vir saíram de Creta pegaram o caminho aí pegaram tempestade mas eu queria falar para vocês uma coisa e eu quero ser bem claro agora não é hora de ficar choramingando não agora não é hora de a gente ficar se criticando quem que apoiou quem não apoiou agora é hora da coragem porque nós vamos precisar ter coragem porque vamos enfrentar agora nós vamos precisar de coragem para a gente não desanimar e tem mais ninguém aqui vai morrer sabe de uma coisa quando você está cumprindo o teu propósito indo para onde o espírito te leva o teu ecossistema é favorecido as pessoas que convivem com você são abençoados muitas pessoas são abençoadas por participar desse ecossistema aqui é um ecossistema que ama criança que ama o drogado que investe no pobre no sertanejo no ribeirinho esse ecossistema é positivo queridos os coaches dizem eu não fiz a pesquisa mas eles dizem com muita clareza que você é o resultado das cinco pessoas que mais te influenciam se você fica num ecossistema que só se fala de dinheiro se você fica num ecossistema que só se fala em comer se você fica num ecossistema que só se fala em vantagens você se torna alguém que fica gordo e fica ambicioso além da conta mas se você está num ecossistema de temor a Deus de gente empreendedora de gente que ama o próximo de gente generosa que luta para ganhar mas sabe distribuir de gente que tem ambição para grandes coisas mas tem ambição para o reino de Deus de gente que tem respeito a opinião e aos valores do próximo se você anda com gente assim o que acontece você começa a ser de alguma maneira também influenciado por isso você começa a crescer com isso nós temos que manter o otimismo na tempestade não procure culpados procure soluções nas nossas reuniões de liderança aqui na igreja e tem alguns pastores que estão comigo há muitos anos se tem uma coisa que eu não admito é a palavra assim ah não mas aí não vai dar não falou não vai dar vai ter problema falou não ah pô aí fica aí fica aí fica aí fica aí fica aí fica um godzilla sai de dentro de mim amigo porque numa reunião que eu lidero eu não aceito uma palavra negativa porque numa reunião que eu lidero eu acredito que Deus está à frente da minha vida e todo mundo está ali se alguém falar não pastor mas ó nós temos que resolver este problema tá e qual é a solução nós somos resolvedores de problema mas nunca uma definição negativa não vai dar assim ficou impossível já era já era já era uma pinóia quem lembra do pinóia coitado do pinóia ninguém fala mais dele não é um termo tão bonito e ninguém te xinga porque você falou pinóia porque tem termos que não pode mais falar mas pinóia pode tá certo pinóia não é termofascista meus amados irmãos nós precisamos manter o otimismo pastor mas como manter o otimismo quando tudo deu errado deixa eu te falar é a falta de otimismo é o medo que vai fazer com que você não tenha competência pra saber que sempre Deus tem uma saída é o teu otimismo que faz você enxergar além daquilo que você tá vendo eu vi aquele filme do resgate dos treze meninos lá da Tailândia que loucura aquilo aqueles mergulhadores se eu te falar cada um deles tinha que ter um prêmio de dez milhões de dólares que você mergulhar num buraco escuro de águas turvas na esperança de encontrar os meninos ir nadando e passando por lugares estreitos até chegar aqueles meninos pra salvar os meninos que estavam presos na caverna lá na Tailândia quem lembra lembra disso gente que coisa inacreditável tem que ter muito otimismo pra fazer um trabalho desse botar sua vida em risco entrar quilômetros pra dentro da caverna sabe quanto tempo levava cada resgate dos meninos cinco a sete horas cinco a sete horas puxando o menino dentro d'água o menino desacordado nunca tinham feito uma experiência dessa de carregar alguém anestesiado dentro de um ainda mais dentro de uma caverna gente foi uma experiência louca mas foi a única chance de salvação essa fé e essa criatividade me ensinou tanto treze meninos voltaram para suas famílias porque alguém decidiu acreditar em último lugar se você quer que o espírito te leve ao seu destino desenvolva uma vida espiritual profunda sabe qual é o nosso problema nós estamos nos acostumando com o raso aliás uma das músicas que mais bombou ultimamente foi Shellow bonita a música não é falar do raso pois é nós estamos com muito conhecimento de muita coisa mas nossa relação com Deus está rasa a igreja evangélica atual rapaz está botando Nicodemos em cima da árvore está botando Moisés na arca do Noé está dizendo que Abraão que Abraão era um dos discípulos de Jesus irmão estão misturando tudo falta profundidade as pessoas estão acreditando em qualquer conceito qualquer filosofia às vezes eu fico vendo irmãos queridos crentes crentes são crentes mas falam cada besteira Jesus não porque para ver libertação tem que dar três pulinhos jogar óleo aqui 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 no norte no sul a Bíblia não diz isso é tanta invenção que tem mas isso chama atenção nossa eu tenho que ficar perto do especialista só que o especialista não tem nada a ver com Deus naquilo mas será que ele está fake news será que ele está mentindo é ou está enganado ou está mentindo só não tem Bíblia a Bíblia é prática Deus tem todo o poder para libertar e não é por prestação não é a vista meus amados irmãos nós temos que ter espiritualidade olha o que diz o versículo 23 mas agora recomendo desculpa 23 pois ontem à noite olha Paulo falando apareceu-me um anjo de Deus a quem pertenço e a quem adoro dizendo-me Paulo não tenha medo é preciso que você compareça perante César Deus por sua graça deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você Paulo fala para a turma ó quem falou comigo não foi não foi um sonho qualquer porque eu comi feijoada o anjo do Senhor me apareceu e falou Paulo avisa para todo mundo que por causa do teu propósito todo mundo aqui vai se safar o barco eu vou explodir na pedra o barco eu vou detonar não ouviram a minha voz quando eu falei para parar você mandou um recado eu vou espatifar o barco mas vai sobrar um pedaço de madeira para cada um e eles vão boiar e não vai morrer ninguém porque o meu anjo vai cuidar de cada um na vida do cristão tem fornalha ardente mas tem o quarto homem da fornalha na vida do cristão tem leões na cova mas também tem o anjo do Senhor fechando a boca dos leões na vida do cristão tem sim um uma imersão em alto mar e ser engolido por um peixe mas tem o vômito salvador na praia na vida do cristão tem o inimigo que vem afrontando sim mas tem a oração que faz esses inimigos brigarem entre eles se destruírem sem que você levante uma espada quem está lembrando das histórias que eu estou contando na vida da gente muitas vezes nos cercam estamos na montanha encercados sim mas quando abrimos os olhos espirituais percebemos os anjos e cavaleiros do Senhor ao redor da montanha protegendo o profeta de Deus essa é a palavra que nos leva essa é a Bíblia que nos afirma e que nos motiva e que nos responsabiliza por mostrar ao mundo o poder da fé é interessante que quando o barco estava quase indo para as rochas eles jogaram as âncoras diz o texto jogaram as âncoras para poderem ficar presos e não serem jogados nas rochas ei sabe de uma coisa o que a gente precisa fazer hoje é jogar nossas âncoras eu poderia te falar que existem pelo menos três âncoras para serem jogadas primeiro a fé a fé é você viver pelo que você crê e não pelo que você vê a fé todo mundo fala assim mas não dá você fala assim já deu a fé todo mundo fala assim mas desse jeito não consegue você fala assim já está conseguido quando eu vou para uma reunião e alguém fala assim ó ele vai aceitar a compra ou a venda já está tudo certo eu chego na reunião e falo ó tantos mil ah tá bom fechou por quê? porque alguém já tinha me dito que estava garantido alguém já tinha me mostrado que estava tudo certo alguém já tinha me afirmado que o coração do outro já estava afinado com o meu e que aquela proposta era saudável então quando eu chego lá eu só executo o que já foi determinado a fé é você ir para as coisas com base naquilo que você crê que Deus já determinou Deus já afirmou então você não entra com medo você entra tranquilo e você fala se não der certo é porque Deus não quer mesmo porque eu vim aqui com o coração tranquilo não estou passando ninguém para trás fiz uma proposta que é vantajosa para ele e para mim é ganha, ganha ganha lá, ganha aqui não pode ganhar só um lado eu não sou trouxa para deixar você ganhar sozinho mas também não sou explorador para eu ganhar sozinho então vamos lá irmão ganha, ganha mas você vai para a relação dizendo Deus é isso mesmo é para fazer isso mesmo é então você vai sabendo que o decreto do céu já foi dado isso é a fé a segunda âncora importante para a gente é a adoração pastor, escuto música o dia inteiro escutar música é uma coisa adorar é outra porque a adoração vai além da música é a postura que você tem depois de ouvir a música adoração é o que a boca fala depois de cantar o louvor adoração é missão adoração é o teu dízimo aqui é o teu trabalho aqui é o teu esforço aqui é as vidas que são transformadas a partir da tua do teu envolvimento aqui mas tem uma terceira âncora muito importante que é a oração a oração é essa coisa vital para o relacionamento você fala mas como assim veja só se uma pessoa ela vive sozinha não fala com ninguém ela acorda de manhã não fala com ninguém ela vai dormir tarde da noite não fala com ninguém o que você vai achar? está normal isso? ela entra na empresa não fala com ninguém se alguém fala com ela bom dia ela nem responde ela vai para a faculdade senta na última cadeira e ela não fala com ninguém você acha normal isso? não, por quê? porque só pode ter depressão essa pessoa nós somos seres relacionais todo ser humano é sociável sim ou não? agora deixa eu te falar uma coisa a Bíblia diz que Deus é relacional a Bíblia diz que Deus é Deus pessoal então Deus quer bater papo Deus quer trocar ideia Deus quer saber o que você está pensando Deus quer ouvir o seu coração Deus quer ver a sua forma de interpretar as coisas Deus quer que você fale para Ele suas dores suas crenças suas tristezas suas angústias Deus quer bater papo e no meio do papo Ele fica tão interessado por aquilo que Ele vai dar uma opinião que é a opinião que vai fazer você sair de um nível para o outro nós temos que jogar nossas âncoras agora o final da história o barco espatifou sobrou um pedaço de mastro para cá um pedaço de de madeira do navio para lá todo mundo agarrou no pedaço de pau lá todo mundo agarrou em alguma coisa foi flutuando a correnteza jogou todo mundo numa ilha ninguém morreu porque Paulo a partir dali seguiria até o seu destino do espírito Roma eu queria te dizer uma coisa se você seguir esses princípios aqui não tem jeito ainda que você esteja enfrentando naufrágios na sua vida pessoal ainda que você esteja enfrentando naufrágios na sua vida financeira ei a correnteza do espírito vai te levar para a ilha você vai chegar na ilha da paz na ilha da tranquilidade na ilha do equilíbrio não vai te destruir esse naufrágio que hoje você enfrenta não vai acabar com você você vai ó a correnteza vai levar você nem sabe nadar você vai agarrar no pedaço de pau aí e o Senhor vai te levar vai te jogar lá na ilha eu tenho certeza do que eu estou falando porque eu já vivi isso literalmente quando numa praia de Macaé eu estava com meu pai e eu estava brincando e uma hora veio uma onda mais forte o mar de ressaca e o mar ele foi me puxou e me puxou para o meio do mar e puxou um garotinho para o meio do mar o meu pai conseguiu me segurar clamou a Deus e nós fomos jogados para trás eu me lembro como se fosse hoje nós fomos jogados para trás e lá o grão é grosso naquela areia pré dos cavaleiros você não consegue firmar o pé ele vai te puxando e nós somos salvos e todo mundo ficou de joelho orando orando para o menino viver para o menino viver e era um garoto ele não sabia nadar muito bem ele não sabia pegar jacaré em grandes ondas ele não era surfista nada disso mas eu me lembro como se fosse hoje a onda do mar vindo e trazendo aquele garoto em pé e o garoto veio e foi jogado na areia mesmo no mar revolto Deus coloca uma onda na tua vida uma onda e é a onda que te leva para o teu destino para o teu destino para o teu destino está amén para o teu destino